Agora começou a putaria! Momento gospe do dia, cadê? Ai meu Deus! Vamos ver, vamos ver. Inchalá! Calma aí, calma aí, calma. Você viu se a Thaís te bloqueou mesmo ou era só sem foto? Gente, vocês não sabem ainda sobre isso. Não, eu não falei em nenhum momento que ela tinha me bloqueado. Você que falou que ela tava sem foto. É, tava sem foto. Ok, peraí. Não, Thaís aqui pra mim... Thaís Reis? Oi! Não tá sem foto não. Ih, bloqueou nóis. Oi, eu tô escutando tudo, eu tô vendo tudo. Você não perde uma, né, Gospinha? Ih, tá sem. Tá sem foto, bloqueou a Lidia. A Lidia, ela quer me conhecer, é isso aí? Isso! Não, eu gosto de você, cara, de graça. Sério, é recíproco. Ai, tá vendo? Olha, que coisa boa. Então, agora pra ela te conhecer, eu acho que você podia fazer uma pergunta, tipo assim, pra ela ver quem é você mesmo, né? Olha... Vem de mim ou vem da... É, a gente sabe. Sabe que sim. Tá. Eu gosto disso. Então, ô Lidia, eu tava acompanhando vocês já antes, e você falou sobre a Jordana, né? Porque você não fala nem Jojo, é Jordana. Meu namorado colocou o vídeo aqui pra tocar do lado de Jesus. É... Você falou da Jordana. É o seguinte, a minha pergunta é, você já meio que entrou sabendo que ela poderia ganhar realmente a Fazenda, correto? Correto. Tá. Agora a minha pergunta é a seguinte, você achou que ela ter ganhado foi justo ou não? Ai... Olha, engraçado que eu gosto de você, é justamente por conta disso. Você tem umas perguntas, gente, que ela vai direita ao ponto. Eu não tenho... Menina, você é inteligente, eu quero olhar pra sua figura. Eu quero olhar pra sua figura. Gente, eu quero olhar pra figura dela, porque eu não tenho noção. É uma coisa, assim, emblemática. Porque ela faz umas perguntas que, pelo amor de Deus... Não, mas a gospel durante muito tempo não mostrou nem o rosto dela, né? Como é que é isso? A Gabi demorou pra mostrar o rosto da gospel. Ela é enigmática, ela é enigmática. Nossa, eu até suei a axila aqui, cara. Tô com um problema aqui. Peraí. É... Sincera... Ai... Sinceramente... Ah, gente... Gente, sem polêmica. Eu cheguei aqui... Ah, fala com o coração. Assim, do meu coração... Tem pros três? Tem pros três? Ah, Gabi, pelo amor de Deus, hein? Gosto. Eu vou tentar não responder. Responde? Você também, Lucas. Pra mim também? Todo mundo. Cuidado com aquilo que você sabia que não pode se perguntar. Lidy, responde, não foge. Assim, sincero... Posso ser sincera de todo o meu coração? Tem. Assim, gente... A Jordana é uma pessoa icônica. É uma pessoa... Carismática. Carismática. Ela tem muitas qualidades. É uma pessoa super inteligente. Mas assim, sinceramente, ali existiam outras pessoas que poderiam realmente... Sente três. Eu, você e Lipe. Ah, gostei. Não falei três nem de propósito. Não, mas tipo assim, além da gente, quem mais você acha que poderia ter? Cara, eu gosto muito do Mariana, por exemplo. Eu acho que o Mariano é uma vibe legal, assim. Gostei muito do Mariano até um certo momento. É... O JP... Cara, a Luiza, embora ela seja... Ah, não. Pera aí. Se você falar que o JP mereceu mesmo... Eu vou pegar a porra aqui. Eu vou pegar a porra aqui. O JP... Não, 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 não. Não, não, não. Pera aí. Amo o JP, mas falar que ele podia ter ganhado o lugar do Juninho, eu vou ter que discordar. Gente, eu preciso perguntar pra ele como foi sair na primeira... Na segunda. Na segunda. Ele não gostava tanto que nem viu quando saiu. Só foi com Deus. Ah, foi. Não, mas assim, respondendo a pergunta... Foi justo ou não? Vai dar um gole? Eu não posso... Eu não posso dizer que... Sim ou não? Foi justo ou não? Se foi justo ou não. Você como telespectadora. Porque todo mundo... Como telespectadora... Diz que não. Você acha que tá respondido? Tem algum complemento? Mas ela, mas assim... Esse momento é todo seu. Posso julgar, gente? Eu achei que... Sei lá. Acho que faltava mais. Ela respondeu um pouco... Eu? Eu respondi? Mais incisiva. O que ela quer dizer aqui na tradução? Então eu respondo. Vai, vai. Então eu respondo. Eu achei, assim... Eu tenho raiva de mim, porque algumas coisas eu não comprei a briga que eu gostaria de ter comprado, que foi falta de educação que ela fez. Assim, sabe? Umas coisas que eu não concordo. A história do Carto Louco. Tem algumas coisas que eu não concordo. Entendeu? Não concordo mesmo. Tanto é que a gente, né? A gente tá nessa situação aí. Mas, assim... Embora isso aconteça, assim... Ela tem uma legião de fãs que entende, que compra a briga dela. E tá tudo bem. Então, assim... Eu não desejo nenhum mal à Jordana. Eu acho que, assim... Quem sou eu pra dizer se ela deveria ganhar ou não? Eu acho que o universo sabe. Sei lá quem sabe. Ela sabe. Ninguém sabe dos perrengues de cada um. E tá tudo bem. Ela ganhou. Maravilha. Eu sigo minha vida. Ela segue a dela. Linda maravilhosa. Não levantou da cadeira pra dar parabéns, mas tá tudo certo. Não levantei. Não levantei. Eu olhei ainda e falei... Será que eu fico com ela? Será que eu levanto? O que que eu faço? Mentira! Aí eu fui pra abraçar. Mentira! Eu falei, vou abraçar a Stephanie, com o Lipo. Eu já abracei, aí... Ô, Biel! Parabéns! Segundo! Nem o Lipo eu levantei, assim, pra abraçar. O Lipo que foi pro meu lado aqui. Ah, que eu fui pra cá. Ah, mas quarto lugar não merece. Quando todo mundo, gente, levantou... 4% de voto? É. 4% de voto o quê? Família? Gente, não tinha. Eu fui real. Sim. Tipo, eu não tinha por que ir lá. Sim. Não tinha. Porque eu sei que ela me tolerou e eu sei que eu tolerei a pessoa dela. Ó, gospe. Complemento. Olívio, é... Tem algo que você queria ter dito lá dentro que você não acabou falando e que você tem oportunidade agora pra falar? Hummm... Que queiram falar? Eu gosto dessa... Gabi, você tá demais, hein? Eu não, Gabi. Você tá demais! Quem é? Que isso? Olha lá, ela quer quebrar você. Gabi é boa, né? Você já pensou em trabalhar com um pouco de fofoca, Gabi? Você já pensou em fazer um Instagram de fofoca, Gabi? Ah, meu Deus do céu. Quem é essa mulher? Cadê a cara dela? Não quero mudar. Bota ela aqui agora. Que isso? Mulher doida, corajosa. Gosto disso. Ela ri na cara do perigo. Ela é nóis. Ela é nóis. É! O que que você falaria? O que você não falou? Sinceramente, sem polêmica, gente. Tá. Mas eu só gostaria... Assim, eu gostaria de ter falado algumas coisas pra Jordana de... Eu acho ótimo que ela fala Jordana. Ela não fala... Sim. Não, é Jordana. Ué, gente, pra mim é? Você não fala Jojo nunca. Ah, Jojo é muito carinhoso. É muito fofinha, né? Como você fala. É, gente. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Você gostava do jeito fofinha da Vitória? Não. Não, gente. Me irritava aquilo. E eu tava vendo que tava todo mundo fazendo. Inclusive o senhor ali. Não entra nisso, não! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Isso foi motivo de um chifre. Você não me vota nesse assunto. Brincadeira. É, não. Faz isso não. Pelo amor de Deus. Teve briga aqui fora. Quase que não tão no park-up. Eu acho assim. Por exemplo, o Carriere, que eu... Gente, eu tenho que falar. Vai dar moral pra figuração mesmo? Não, eu tenho que falar, gente. Eu tenho que falar. E o seguinte. Eu deveria ter ficado inimiga dele. Eu fui muito compreensiva naquele momento. Deveria ter ficado inimiga dele até o final do tempo. Porque... Pô! Caiu tudo por água abaixo, né? Sim. O que que eu fiz da minha vida? É. Fazendo... É que... Você saiu. Como é que eu ia conversar? Sobre filmes. É, isso era o bom dele. Era o único assunto que a gente tinha. É. Ele tem um lado meu que é muito legal e bacana. Tá. Volta pra pergunta da Gosp. Por que que faltou falar? Eu tô tentando enrolar, cara. Porque eu não quero ser polêmica. Não, não, não. Não precisa ser polêmica. Só ser sincera. Na verdade, eu acho... A Jordana, eu acho que ela precisa realmente fazer a psicologia. Como a gente conversou lá, eu acho que vai ser bem bacana pra ela, assim, pra estabilizar o chacra dela, né? Que é muito complicado. Eu juro que tudo é complicado, gente. Inclusive vocês, eu não vou falar não, tá? Porque vocês lamberam, ó... Lamberam ela o tempo todo. Eu? É. Tudo bem, eu não vou falar não que ele brigou por conta de mim, né? Que você me defendeu lá e não posso falar nada. E o senhor... O senhor foi pra Roça, o senhor foi pra Baia, por conta dela não... Mano, eu... Acabei de lembrar que eu tô com raiva dela. Cancela! Cancela que eu acabei de lembrar que eu tenho memória fraca. Tchau, tchau. Tchau.